Fala pessoal, tudo bem? Sendo sequência do vídeo anterior sobre Avatar Caminho d'Agua Nesse vídeo a gente vai abordar sobre toda a parte técnica do filme Trabalhando conceito, artes conceituais, captura de movimento, simulações, montagem Principalmente a diferença do 3D do filme e do Avatar para filmes comuns Tá interessado? Vem comigo! Pra criar um universo bem estruturado, onde cada coisa tá ligada bem certinho ali É necessário escrever bem e criar uma atmosfera única Digo, tanto por cenários quanto para os personagens Você pode ver como em filmes de Harry Potter ou até mesmo como universos como o da Marvel Coisas são bem pontuadas, uma ligada na outra fazendo sentido Uma regra respeitando a outra regra e por aí vai Tendo todo esse conceito definido, é enviado para vários artistas onde eles criam artes conceituais Isso é o que? Você desenhar, esboçar como que é o visual, como que é a cultura de um povo Qual que é o detalhe que eles tem, os traços, os desenhos Isso é muito presente e muito rico no filme do Avatar E é uma coisa chocante, porque você começa a ver a fauna de um lugar Você começa a ver a perspectiva, a maneira que aquele atribo trabalha Cada espécie de animais, cada planta, cada vegetação é muito top mesmo Lembrando que todo esse processo de criar conceito Para ter uma visão antes de começar a colocar a mão na massa É feito após que todo o roteiro está pronto, tudo certinho Depois do visual ser concluído e definido, começam duas etapas andando simultaneamente São elas, a gravação e a modelagem em 3D Isso ocorre em filmes com a categoria parecida com a de Avatar Onde tem cenas reais e cenas com elementos em 3D Nessas duas etapas tem duas equipes A primeira equipe vai ficar responsável por toda a modelagem e criação Tanto dos personagens como texturas, elementos, cenários e modelar tudo do zero Programas como 3D Max, ZBrush, Maya, Cinema 4D São programas que tem a função de conseguir fazer modelagem em 3D A segunda equipe, ela já é responsável por fazer toda a captura do filme Eles fornecem aos atores roupas de captura de movimento São roupas em que vai ter vários pontos Sejam ele nas mãos, nos braços, nos pés, em pontos que tenha articulação no corpo Para que depois seja possível fazer toda essa transcrição de captação para um software de animação Então, por exemplo, você está articulando a sua mão Na sequência, toda essa articulação é enviada para o computador E no computador transcrita para o personagem que vai ser modelado pela outra equipe E assim, quando uma cena é feita totalmente em 3D Sem nenhum elemento real, não importa muito se a cena vai ser gravada ou não Por exemplo, você vai fazer a animação de três personagens e um diálogo Você não precisa estar ali gravando os três É legal porque depois você pode ter um ângulo de referência para o enquadramento posterior Mas acontece que, quando você tem um cenário em 3D E os personagens em 3D, toda a animação também já pronta Você pode criar inúmeras câmeras e escolher o ângulo que você quer nesse caso Isso facilita muito no processo criativo Mas vale ressaltar que durante todo esse processo o diretor tem que estar presente James Cameron ficou presente durante toda a gravação Para orientar que todos os atores estejam alinhados com o que está acontecendo Porque como eles estão ali apenas com a roupa de captura de movimento Em um cenário que não existe, isso é muito complexo E o diretor tem uma grande responsabilidade em deixar os atores confortáveis Esperante ao nada, porque não tem nada ali Mas em Avatar, em alguns momentos foram criados cenários reais Por exemplo, laboratórios E nele, às vezes tinha a atuação de um ator real Porém, eles inseriam um modelo em 3D de um Avatar no próprio laboratório E aí, no caso, teriam que fazer várias técnicas de composição Um personagem que estava caído no chão O mesmo teria que ser erguido pelo Avatar Nesse caso, entrar um ator com a roupa verde em cena Para depois remover ele E depois recriar onde ele estava E depois inserir o elemento em 3D No caso, que seria o personagem em 3D modelado lá no começo Esse tipo de mesclagem de efeito usando o real e o 3D Já era muito presente no primeiro filme Porém, nesse, usaram recursos muito mais elaborados Até mesmo para fazer as cenas embaixo d'água Eles usaram grandes tanques Onde os personagens entravam com a roupa de captura de movimento Então já teve uma enorme evolução aí Porque até então, as outras roupas de captura de movimento Só eram usadas em seco Porque no primeiro filme, nem tinha muitas cenas embaixo d'água E a única cena que teve embaixo d'água Foram usados cabos para simular que o personagem estava nadando Já nesse, todas as cenas que fossem usar o personagem embaixo d'água Foram gravadas em um tanque literalmente cheio de água Com os personagens atuando ali em cena Para ter o maior grau de realismo Mas não bastava apenas a captação e o grau de realismo dos personagens Os efeitos teriam que colaborar com isso Nesse sentido, foram criadas inúmeras simulações de água Simulações essas, feitas em um dos maiores programas Usados pela indústria cinematográfica O Houdini Cada simulação feita, seja de fluido ou até mesmo de partículas Fluido no caso seria água E partículas seria pó, poeira, algo assim É necessário que seja feita uma pré-renderização É o seguinte Você colocar elementos de física, às vezes gravidade Até mesmo o próprio elemento em 3D em cena No caso, o personagem que renderizaram Numa cena de água Então ele vai fazer o movimento seguinte Ele fez esse movimento É calculada toda a força, toda a gravidade Toda a influência que aquele personagem tem naquele líquido Então toda cena que você vê um splash O personagem saindo da água ou andando É feita uma simulação E essa simulação é renderizada Digamos assim, em várias camadas Para depois ser mesclado em uma única composição Bom, chegamos em um momento muito importante Se você está gostando do vídeo Deixa seu like, deixa seu comentário Ou até mesmo compartilhe para algum amigo Vai que ele sabe de algo a mais Que eu não comentei aqui Voltando ao assunto Muita gente comenta que o 3D do Avatar é maravilhoso Que é isso, que é aquilo Algumas pessoas não sabem a profunda diferença Entre o 3D do Avatar E o 3D de um filme comum O 3D do Avatar Ele é excelente pelo seguinte fator Como muitas cenas estão em 3D As cenas são renderizadas em planos Como assim? Imagine uma fotografia Tem o fundo O personagem principal Vai tendo várias camadas E essas camadas vão se ajuntando Acontece que o que? Tendo todas essas camadas separadas A produção do filme após o corte final Envia todas essas camadas Para conversão em 3D Lá eles conseguem Com um nível de detalhe imenso Distinguir o quão profundo é o fundo Dos personagens Dos elementos criados E por assim vai Já num filme comum É completamente diferente Porque normalmente Eles gravam com as duas câmeras Cada câmera simbolizando Um ângulo do olhar E eles pegam essas duas gravações E fazem o mesmo processo Enviando para uma equipe de conversão Porém, dentro de a gravação feita Muitas vezes é difícil deles conseguir Aumentar a qualidade De profundidade de campo Ou algo do tipo E se é feito isso Em um filme normal Convencional Isso é tipo De uma maneira De uma cena ou outra Não um filme inteiro Entendeu? Para a realização Desse último filme do Avatar Por usar uma tecnologia Completamente nova Como eu já tinha dito antes Eles gravaram em tanques de água Que assim Você não consegue manter Um peso de 30kg Uma câmera de cinema A todo momento E com uma agilidade Para fazer ângulos Com uma boa fotografia Então eles tiveram que desenvolver Uma câmera mais leve Sendo assim Eles pegaram Uma lente mais reta E outra lente apontada Para cima Pô, para cima? Sim, para cima Então é o seguinte A câmera de cima Ela pega a imagem do espelho Como ela estava 90 graus E 90 graus Fica um ângulo de 45 Para cada um As câmeras ficam com ângulos Diferentes Mas pegando o mesmo objeto Fica bem mais leve Pela posição que as câmeras ficam Assim ajuda eles A ter menos peso Para a fotografia Nas partes de água E nas demais partes Porque fica bem mais leve E por esse vídeo é só Eu tentei trazer curiosidades Que outros canais do YouTube Ou de outra plataforma Não estejam levando até vocês Então eu agradeço muito Por todo esse carinho E atenção Se você quiser saber Sobre alguma curiosidade Sobre alguma crítica De algum filme Aprender a fazer algum efeito Quem sabe Quem sabe eu faço Um tutorial aqui Comenta nos comentários Muito obrigado E até a próxima 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 E até a próxima